Fala meus lindos, eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, e sim, temos mais coisas sendo descobertas dentro de Resident Evil 4 Remake, e é maravilhoso, eu simplesmente estou tipo mega entretido em ficar vendo essas paradas, testando muitas coisas que a comunidade e a galera ali vai ali procurando e buscando, inclusive agradecer novamente o Luan que a gente está sempre trocando ideia, o cara é um deveras viciado nesse jogo e a gente está tipo descobrindo muita parada maneira. É muita coisa aí, já estou com 50 horinhas de jogo, testando muitas coisas e estou descobrindo coisas novas, o que é bacana demais. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Isso aqui não é nenhum bug nem nada, e sim detalhes do jogo que são bem bacanas. Você desbloqueia ali o óculos escuro para Ashley e para o Liam, e esse óculos ele não tem uma função apenas estética, ele tem um detalhezinho muito legal. Quando você joga ali as granaditas de flash, os seus personagens, eles tem uma reação a isso, né? Quando você não está de óculos, você coloca a mão no rosto e tal, se protege, a Ashley se protege, e aqui você não precisa fazer isso porque está de óculos escuro. É um pequeno detalhe, uma pequena atenção aos detalhes que eu achei, ó, algo maravilhoso e muito bacana. No último vídeo eu mostrei que dava para você pular a batalha contra o Mendes entrando ali na parede e tal, e pode fazer isso também com as Belas Sisters. Quase o mesmo procedimento que você faz com o Mendes. Entretanto, pelo fato da Belas Sisters estar bem à frente ali, se você errar, você vai ter que voltar lá atrás e passar pelaquela área onde tem aquele bicho com cabeça de javali de novo. O que eu indico que você fazia aqui? Você vai até a área da Belas Sisters, limpa tudo, né, derrota todos os inimigos, volta lá no Mercador e salva, beleza? Aí você vai fazer isso, porque se você errar, você dá um reload no save do Mercador e você vai simplesmente andar esse caminho, mas não vai ter nenhum bicho ali, tá? O que você vai fazer aqui? Você vai chegar na área das Belas Sisters, você vai limpar os dois ganadinhos que tem ali e ir para a esquerda, né, tem um murinho onde tem uma fresta onde você pode ir ali com a sua área, mitia e pum, quebrar o cadeado. Cuidado aqui com essa parte, porque você não pode sair entrando, vai pelo cantinho direito, pelo murinho ali, quebra os barrisinhos, vai deslizando até você, contornando a parede, até você chegar perto da porta. Ali você vai utilizar a mira da sua sniper, você vai ter que ter, né, e aí você vai andando para a direita devagar, olhando para o chão, até que vai aparecer o carregamento ali em cima que salvou o jogo. Feito isso, você já aperta rápido, né, o pause e vai em load e carrega o save automático. Dando tudo certo, você vai estar dentro da parede. E aí, você vai seguir o caminho pela parede, né, você vai entrando por ela ali, usa a mira da pistolita para você conseguir entrar um pouquinho mais nessa parte. E aí, você vai estar meio que para fora do mapa e você vai contornando sempre ali a cerca para o lado de fora. Se você passar para o lado de dentro, você vai voltar e você vai ter que fazer tudo de novo. Não se preocupe com a Ashley, que depois ela vai te acompanhar normalmente, tá? Então, você vai seguindo todo esse caminho ao redor da cerca ali, né, sempre ao máximo estando longe da cerca, não vai ter colisão nas paredes nem nada do tipo. Quando você estiver chegando mais lá na frente mesmo, né, você vai passar tipo por uma bloquinha, uma pilastrinha meio azulada. É ali que você vai entrar mesmo, você vai virar e entrar ali e você vai cair para fora desta área aí. Andando, você consegue sair dela. E aí, você vai encontrar as belas sisters ali fora te esperando, né, entretanto elas vão estar paradas porque você não ativou a luta contra ela. Igual o Mendes, igualzinho que acontece, né, e você pode até tirar uma fotinha com elas, meu Deus do céu. É, só toma cuidado que ela tem uns espasmos aí, louco, mas elas ficam paradas. E aí, você pode até tirar as fotinhas e ser feliz aí nessa parte. E você pulou as belas sisters. Lembrando que isso não funciona no profissional, que o profissional não tem save automático. E falando em outro skip, lembra do Mendes, né, que a gente fez esse mesmo procedimento? E não dava para fazer esse procedimento de você pular a boss fight do Mendes no profissional. Mas agora dá, meus amigos. Pois é, com uma nova forma, usando o nosso incrível mercador. Você vai chegar no mercador ali, você vai agachar perto dele e você vai abrir o menu para falar com ele. Ao abrir o menu, você vai segurando para baixo, né, a seta até vai ficar andando no menu. Aí você aperta voltar e aperta X de novo. Ou seja, você vai sair do menu do mercador e vai entrar novamente. E continuando apertando para baixo. E aí, você sai. Se isso der certo, você vai estar um pouquinho dentro da parede ali. Se não der certo, é só voltar e repetir esse processo. Faz um save antes, né, tem um save ali do lado. E aí, se você estiver dentro da parede, é porque funcionou. E você consegue entrar nos carrinhos ali. Entrando pelos carrinhos, você vai fazer esse caminho todo que eu estou fazendo aí. E subir a montanha, tá? Você vai dar uma subidinha na montanha. E aí, quando você identificar o fundo ali, uma árvore. Você vai subindo para a montanha, meio que guinando para a esquerda. Se você for muito reto, você vai cair no limbo, igual eu fiz. Então, você vai ter que dar um reload e fazer de novo. Então, você vai indo para a esquerda. Aqui o limbo vai dando uma subidinha na montanha. E, eventualmente, se você fizer o caminho certinho aí, igual o caminho que eu fiz. Você vai cair fora da luta. E no caminho já para ir ali para o castelo. Você vai encontrar novamente o Mendes ali parado. E você vai ter pulado essa luta no profissional. Porque você não depende de quick save nem nada. O que dá para ganhar um baita tempo. Economizar estresse e recursos em uma infinidade de coisas. É maravilhoso. É possível passar o primeiro garrador ali, sem você enfrentar ele. Assim que você cair no calabouço do cabra. Você sai correndo, né? Você vai precisar ter aquelas balestrinhas com aquelas minas de aderência. E logo no corredor, quando você estiver saindo para o salãozão, onde você vai enfrentar o Wolverine. Você joga uma só no chão ali. E vai correndo para abrir a porta. O Wolverine vai passar por ali, vai ativar a mina aderente, vai se distrair com ela. O tempo suficiente para você conseguir. Só não fica brincando. Achando que por você ter passado a porta, ele não vai te atacar. Ele vai te atacar, meu amigo. Você vai tentar subir a escala, ele vai te pegar. Então você tem que fazer isso bem rápido. Não fica brincando. Igual certas pessoas aí que gravaram o vídeo aí, ó. É possível passar a luta contra o Verdugo, sem você lutar de fato contra o Verdugo. Isso pode ser muito útil aí nos rankings mais elevados, né? Você não ganha muito tempo fazendo isso, mas você, tipo, economiza muito recurso, tá? O que acontece? Você vai fazer o caminho padrão quando você chega na área do Verdugo. Você vai até o final lá, onde você vai ativar o elevador. E o Verdugo vai aparecer de fato a primeira vez. Quando ele aparecer, você pode voltar ali e congelar ele. Eu acredito que se você sair correndo também funciona, mas é mais fácil porque você vai ter que girar a manivela, né? Então você vai, congela ele, volta o caminho, gira a manivela e você volta pro elevador. Vai correndo pra lá pro elevador. Quando tu chegar lá no elevador, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua sniper, né? Com a mira. Vai mirar coladinho, tá? De costas pro elevador. Vai mirar no chão, tá? Você vai perceber que o Verdugo fica aparecendo na frente da sua mira ali, mas ele não consegue te atacar. Ou seja, ele vai ficar ali simplesmente tentando ir pra cima de você, mas pela sua posição não vai ser possível te atingir. E você vai ficar segurando o gatilho do controle, isso aí é um contra, né? Mas você vai ter que ficar ali por uns 2, 3 minutos até de fato o elevador abrir. Sei lá, fica mexendo no celular, vai fazendo alguma coisa enquanto isso, passa rapidinho. O elevador vai abrir e você vai ter passado sem enfrentar o Verdugo. Eu voltei pra ver se podia explorar ainda, se o Verdugo teria ido embora, mas ele não vai embora, tá? Então, é um contra, você não vai conseguir explorar totalmente esta área. Aí, claro, você pode explorar antes de ativar o elevador ali, mas, né? Você consegue passar sem muito esforço e também é bom pros níveis mais altos ali, pra você economizar munição, recursos e sua sanidade mental, né? Porque é essa luta que me dá medo. Outro pequeno detalhe é nos inimigos, quando eles pegam um foguito ali, né? Se você, por algum motivo, vai lá e acerta, né? Aqueles negocinhos que eles tacam e você que pega fogo, você vai derrubar neles, eles vão pegar fogo no seu lugar, né? E se você, se eles não forem de arrasta pra cima, né? Você olhar ali o detalhe, eles vão estar com esses... Tipo, vai modificar todo o bicho, ele vai estar todo com esses detalhes de queimadura e tal. Na agilidade, na rapidez ali, a gente nem nota isso, mas é um detalhezinho, uma atenção aos detalhes muito legalzinha. Outra coisa está em questão a balesta. A balesta, por exemplo, os virotes dela, né? Elas não assustam corvos. Então você pode ali limpar os corvos usando a balesta, por exemplo, o que é bem bacana. E também elas não ativam inimigos que estão numa distância muito longa. Então tem uma parte do castelo que você pode voltar pro salão principal que tá aquele Glória Las Pragas ali que, né, ele vai ficar ativando a praga dos bichos. Entretanto, se você for ali ficar à distância, tacando as aderentes nele, eles não vão perceber que é você que tá fazendo isso, eles vão ficar ali, o que que tá acontecendo? E você consegue limpar aquilo ali sem você ter nenhum tipo de estresse. Então é um silêncio muito útil e por mais que você use uma vez nos inimigos ali, se eles não te identificarem onde você tá, eles vão tomar esse dano e vão ficar pra lá. Vão ficar só procurando ali e você pode continuar fazendo a festa. Diferente do Resident Evil Clássico, que o Salazar ficava te ligando via o rádio ali e tal, agora ele fala no megafone que está disposto ali em vários pontos do castelo. E você pode fazer algo que você faz no Resident Evil 4 Clássico. O que acontece, né? Quando ele te joga lá naquele esgoto, ele tá falando no megafonezinho e o Leon vai lá e dá um pum, tirinho ali e ele fica bolado, o Salazar, né? Você pode meio que fazer isso, né? Quando você tem megafone e o Salazar está falando, você pode ir ali e dar um tirito no megafone que o Salazar vai parar de falar. Mas aqui ele não fica bolado, ele dá uma risadinha. Outro detalhe bacana está em relação à armadura de cavaleiro que a gente tem com a Ashley. Você pega ela fazendo o ar, terminando o jogo no hardcore, ou seja, zerando o jogo no hard, com menos de 10 horas, você consegue essa armadura. Assim como no clássico, ela fica invencível, né? Então os inimigos não conseguem carregar, porque ela é muito pesada e também ela não leva dano. Entretanto, algo era interessante de saber. O Mendes consegue carregar a Ashley? Porque a gente tem a nova cena do Mendes perseguindo a gente e ele pega a Ashley para carregar para levar embora. E o Mendes é um brutamontes, é diferente dos bichinhos comuns. Ele será que conseguiria agarrar a Ashley? Então, é um detalhe bem bacana e a resposta é não. Ele não consegue carregar a Ashley se ela estiver utilizando a armadura, mesmo sendo o Mendes, tá? Então, ela fica literalmente 100% invulnerável aí. E para finalizar, a gente tem os lasers ali do capítulo 15, que a gente precisa mudar de direção esses lasers e tal. É possível pular esse laser em alguns momentos. Se você conseguir, por algum acaso, atrair um inimigo até o laser que está do lado oposto, o laser só acerta um alvo por vez. E, né, no capítulo 15, que tem uma parte que é bem chata, é muito inimigo essa parte, é possível pular se você fizer certinho. Você vai simplesmente correr esse caminho do capítulo ali, vai ter um cara lá em cima com a bazucona, você vai eliminar ele porque senão ele vai ficar atrapalhando e você pode ignorar todos os inimigos, tentar ir desviando, você que sabe. Você vai chegar perto do laser, você vai ficar olhando, você não fica olhando para outro canto, senão os bichos não vai te atacar direito. Fica olhando, né, para os novos vistadores que eles vão te atacar. Se tiver algum inimigo muito perto ali, pronto para te pegar, você tenta eliminar ele, mas tenta sempre ficar olhando no novo estador. O novo estador vai avançar em cima de você e se tudo der certo, a avançada dele vai pegar no laser, né, e você consegue passar do laser sem te levar dano. Em alguns casos, você leva dano, você fica com o HP muito pequeno, mas você às vezes consegue passar do laser, aí você se cura rápido e vai embora. Até você economizou tempo e esforço, né, acho que é uma troca justa você perder um pouco de HP, mas também dava passar sem perder nenhum HP. Então, tentem fazer isso, pode não funcionar de primeira, requer algumas tentativas, mas quando você pega o jeito, vai fácil, mano. E para alertar vocês aqui, né, o modo mercenários chega aí na sexta-feira, então deve ter uma atualização e parte dessas coisinhas aqui podem parar de funcionar, né. Se tiver um patch note certinho, eu vou fazer um teste e falar o que está funcionando e o que não está. Mas, a gente testa qualquer coisa. E é isso. Eu fico por aqui, um grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau. e tchau.